Fala nação, beleza galera? Seja muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Vou pedir para vocês, se vocês são novos aqui no canal, se inscrevam, ative o sino das notificações e deixe seu like em todos os nossos vídeos, que assim vocês nos ajudarão bastante a trazer conteúdos novos para vocês aqui no canal Lembrando para vocês que aqui nós temos notícias diárias com as últimas atualizações do Mingão Então, se você não quer perder nada, é só se inscrever aqui no canal Galera, o corte que eu preparei para vocês hoje aqui é do canal da ESPN Brasil Então, os créditos de direitos autorais desse vídeo é do canal da ESPN O que vai acontecer? É o seguinte, todos os outros do Rio vão torcer para o Palmeiras e todos aqui de São Paulo vão torcer para o Palmeiras É isso, vai ser invertido Agora você está falando de um grande confronto entre eles E a torcida do Atlético vai torcer para o Palmeiras E dia 8, e 8 e 12 de dezembro E chance desses dois se encontrarem? E o Atlético do Flamengo não se dica, né? E 8 e 12 de dezembro, grande chance de Flamengo e Atlético Grande chance de termos Gabigol e o Hulk decidindo a compra do Brasil E o Fortaleza e o Atlético Paranaense aí querendo estragar isso Mas se eles passarem, e são favoritos para passar Vai render até o final do ano e vai com muito tempo o nosso ESPN FC Aliás, vamos continuar falando de Atlético e Flamengo Porque foi uma pergunta que nós fizemos na última rodada E rendeu bem, quem tem o jogo mais complicado agora, nesta rodada que vem por aí? O Atlético Mineiro jogará fora de casa contra o Atlético Goianiense E o Flamengo receberá o Cuiabá no Maracanã Cuca e Renato estão lá no telão Quem tem o jogo mais difícil na rodada, hein, o presidente Maronato? Olha, vamos analisar Assim, o Atlético é fora, né? Pega um Atlético Goianiense também arrumadinho E um jogo fora de casa Por acaso, o Cuiabá e Atlético Goianiense Tem um jogo de diferença aí Que se um ganhar, eles ficam com a mesma pontuação Exato Agora, e o Flamengo que joga em casa O Renato cheio de reforços, entre aspas Novas opções, né? Todo mundo voltando de seleção Jogadores recuperados Então ele já poderá ter um Flamengo bem mais encorpado, né? Contando aí com o potencial total Quem sabe até do Flamengo Mas o Jorginho tá com o time arrumado O Cuiabá tem dado trabalho O Cuiabá tem dado trabalho Mas acho que o Flamengo leva mais vantagem É mais favorito pra vencer o Cuiabá Com a volta de vários titulares E jogando em casa, etc Mesmo com o Cuiabá muito arrumadinho Do que o jogo que faz o Atlético lá fora Então assim, o mais complicado Se tiver que optar Tem que responder ali É entre os Atléticos Ah, perfeito Entre os Atléticos Eu sou obrigado a concordar com o presidente Porque o time do Atlético Goianiense Mudou o treinador também Sim, sim A Roca saiu Mas se continua com uma boa estrutura tática Tem um plano de jogo definido Né? Porque você sabe como é que joga O time do Atlético Goianiense? Sabe como é que joga o time do Atlético Mineiro? O Atlético Goianiense é o time que propõe A jogada liberada Pra ter velocidade Bem trancadinho E dois jogadores pra correr Na beirada do campo Pra explorar a velocidade Entrando em diagonal Então a gente sabe como é que joga O time do Cuiabá É um time que tem uma defesa sólida É difícil passar pela defesa do Cuiabá A defesa do Cuiabá Sempre tá desarmando os adversários Né? E tem um bom goleiro, o Walter Ex-goleiro do Corinthians Tem o Clayson Ex-jogador do Corinthians Aliás tem quase que uma filial do Corinthians Lá no Cuiabá Até o Jonathan Cafu Tá lá Tá jogando pelo time do Cuiabá E entra sempre no segundo tempo Eu acho o jogo mais complicado Pra quem joga fora É fora Quem joga fora É o galão da massa Futuro campeão brasileiro Eu não sei Eu não consigo ver o Atlético Não sendo campeão brasileiro Com todo respeito ao Flamengo O Flamengo tem um belo time Mas a vantagem de pontos Do Atlético Mineiro Só se o Atlético tropeçar nele mesmo Se o Atlético O Atlético só perde o título pra ele Porque se o Atlético Caminhar bem Né? Aliás Eu já penso de uma outra forma Eu acho que a partir dessa rodada Faltam 14, 13, né? É Depende do número de jogos Essa é a rodada 27 Mas é isso que o Mauro falou Tem alguns jogos ainda Que estão devendo Eu acho que na Eu Eu Como diria aquele repórter amigo nosso Sim, sim Se eu cesse Mas eu não sou Ai, ai, ai Se eu fosse Mas eu não sou Né? Então é o seguinte Se eu fosse dirigente da CBF As 10 últimas rodadas O Flamengo joga no mesmo dia E no mesmo horário Do Atlético Mineiro Mas não consegue ajeitar o calendário Seria o ideal Seria o ideal O Flamengo tem dois jogos Pra descontar O Flamengo tem semifinal De Copa do Brasil Pode ter final O Atlético vai chiar A diretoria do Flamengo vai chiar Porque Só se o Atlético parar de jogar Esperar o Flamengo completar os jogos Que bagunça Eu Eu acho o seguinte Eu entendo Seria ótimo Clube como o Flamengo O Atlético Mineiro pode ceder E cede muitas vezes 4, 5 jogadores pra seleções Perfeito? Sim O Flamengo seguidamente O Atlético também O Atlético também Também cede Esses aí são Ah, mas eles sobreviveram a essa fase agora O Atlético foi bem O Flamengo empatou aquele jogo do Bragatino Mas veio bem Se recuperou no campeonato Legal Tudo bonito Mas falta gente Falta gente Falta gente pra jogar Renatão tá de olhando lá Falta qualidade Olha Renatão lá Aí é que ainda tem o Renatão Aí o Hulk ainda fica no departamento médico Aí o Nátio só entra no segundo tempo Porque tá desgastado e tal Aí você vai vendo os acontecimentos Renatão tá prestando muita atenção O que você tá falando lá É Muito obrigado Renatão Só pra dizer o seguinte Quem tem mais dificuldade nessa rodada É o galão da massa jogando fora de casa É isso aí Diominha Ô Renatão Vai jogar no Maraca contra o Goiabá E o Cuca vai até Goiânia Encarar o Atlético Goianiense Lá com o Atlético Mineiro Ô João Quem sou eu pra discordar Desses dois aí Na teoria Na teoria Na teoria O jogo mais complicado Entre aspas É pro Atlético Mineiro Pega o Atlético Goianiense Fora de casa Mas o Mauro já falou muito bem Cuiabá Vem crescendo muito Se não me engano Já tem alguns jogos aí Sem derrota O Jorginho acertou o time Subindo na tabela Mas assim Pega o Flamengo No Maracanã Em casa Então na teoria É tudo isso aí O jogo mais complicado É do Galo Mas No domingo Na segunda-feira A gente pode estar falando De outra coisa Com certeza É diferente Não tenha dúvida Diominha Esses senhores aqui Te entrevistaram muito É Diominha Ô Ô Vou falar só com uma palavra só Uma letra só Ô Se a gente te entrevistou Diominha Essa semana Já que você falou isso Essa semana eu assisti Revie Brasil e México E Miami Di Diominha O que você deu de caneta E bola de trivela Para Ronaldo e Romário Foi o deboche Como é que você fala Um deboche Ei Você lembra desse jogo 3x0 contra o México Um gol do Romário Assim de primeira O que você jogou Aquela partida Di Diominha Qual era a escalação Da seleção Di Diominha Ronaldo e Romário Di Diominha Ronaldo e Romário Aí papai choro 3x0 contra o México Di Diominha Ronaldo e Romário É Mas e os passes Di Diominha E os passes Di Diominha Que deboche Canetinha Só trivelinho Nossa Aí você fica olhando a qualidade Outro foi um jogo bom Na seleção Outro foi bom Mas a gente vinha no jogo Com a Venezuela Aí eu vou lá Boto no Youtube Para ver aquele jogo Aí em vez de Di Diominha Tá lá Fenômeno Romário Di Di Diominha Destrói o México Aí você vai ver Aí você fala Ai Deus do céu Pode falar Desculpa Você queria falar Uma coisa desse jogo Eu só ia falar Que eu lembro muito bem Desse jogo Foi Você falou muito bem Eu dei o passo Para o gol do Leonardo Do Leonardo Primeiro E Foi o lençol Mais bonito Que eu dei na minha carreira Foi nesse jogo Foi o mais bonito Que maravilha Depois ficou uns 10 anos Sem ir no México Os caras queriam te matar lá Então lá na lua O mexicano Veio me apertar Eu sem querer Botei a chilena assim Aí deu o lençol De chilena nele Aí dei sorte Normal A gente tava sorte Nosso e Diominha Que passou na carreira dele Diominha jogou lá No América do Médio Se eu não tô enganado Diominha jogou lá no O Mauro Esteve lá no O Mauro Eu lembro desse jogo Pelo seguinte Agora falando sério Esse jogo foi muito marcante Porque após esse jogo Foi uma exibição Realmente maravilhosa Nossa Da seleção brasileira Aí O Zagalo Todo mundo da imprensa Começou a falar Pô Esse é o time pra Copa Né Tá O Zagalo 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 It doesn't really matter It doesn't really matter It doesn't really matter Galera, se você gostou desse vídeo, peço a vocês que nos ajude De uma forma muito importante a continuar trazendo vídeos novos para vocês aqui no canal Então, se inscrevam, ative o sininho das notificações E deixe seu like em todos os nossos vídeos Que assim vocês nos ajudarão bastante no crescimento do nosso canal aqui no YouTube Lembrando também que o próximo jogo domingão é contra o Cuiabá O jogo será nesse próximo domingo, às 20h30, no estádio do Maracanã Pela 26ª rodada do Brasileirão E o Flamengo já terá retorno de alguns craques de volta Como Gabigol, Everton Ribeiro e Irla Lembrando também que Davi Luiz já está em período de adaptação Com volta aos treinos Como vocês viram aí nesse trecho que eu mostrei Que teve um treino hoje no Flamengo Damos os crédito também no canal da Flá TV O canal oficial do Mengão aqui no YouTube O canal da Flamengo é um treino hoje no YouTube Obrigado.